E gente, legal né? Ó, hoje, dia 20 de setembro, é o dia do baterista. Como eu falei no começo do programa, parabéns pra todos os bateristas, um beijinho pra todos vocês. E a gente foi entrevistar um cara muito especial, que é meu amigo aí nas redes sociais, né? Que é o Luquinha. Luquinha é super famoso e ele tem uma verdadeira paixão por esse instrumento. Ele, além de tudo isso, é um exemplo de motivação e de superação também. Luquinha, um beijo grande pra você desde já, os meus parabéns e vamos conferir a matéria. O Lucas ama bateria. E com esse amor, ele superou os próprios limites. No começo eu acabei, infelizmente, sofrendo um pouco dessa questão do preconceito, né? E, assim, as pessoas vendo uma questão por ser alguém diferente, né? Tem essa situação mesmo, né? De estar enfrentando isso. Tive um pouco disso na escola também, né? Fora dela também aconteceram algumas situações, né? E, assim, né? Por incrível que pareça, dentro da música, né? Que é onde eu atuo bastante, não teve isso. Bem acolhido na música, Luquinha se apaixonou por bateria desde 2002. O meu primeiro professor de bateria foi o Tani Sarkis. E aí foi onde ele teve a ideia, né? Falei, se a gente juntar essas peças mais próximas pra você, né? Será que você consegue tocar e tal? Aí foi onde ele pegou e, do jeito que a bateria dele tava montada, ele mexeu nela todinha, né? Colocou as peças perto, aproximou tudo. E aí ele falou pra fazer o mesmo exercício que ele teve a passada e eu consegui, né? E aí foi onde eu, naquela hora, assim, me apaixonei pelo instrumento. Falei, poxa, é isso daqui que eu quero, né? É um instrumento que, assim, me tocou, né? Que além de eu tocar, ele realmente me tocou também, né? E não é por acaso, ele nasceu no dia do baterista. Quando eu soube, nossa, ele me deixou muito feliz também, né? Por duas datas especiais, né? Tanto de comemorar mais um ano de vida, como também nasceu o dia do baterista também. Isso me deixou feliz. E olha só, um dos maiores bateristas do mundo elogiou o Lucas. Uma mensagem do baterista, aquele Sprister, né? Que é, assim, um dos melhores do mundo. É uma inspiração pra mim, né? Eu gravei essa música da banda dele e conversando com ele, mandei o vídeo, ele gostou, ele viu o meu vídeo, ele postou nas redes sociais. Exemplo de superação, Luquinha mandou um recado. Você tem um sonho, você tem a vontade de fazer algo, de exercer algo, vai atrás, não deixa isso pra depois, né? Busque aprender, busque se desenvolver, porque realmente as coisas elas acontecem quando a gente vai atrás, quando a gente busca mesmo. Então, se a gente fica, assim, acomodado achando que as coisas vão acontecer, assim, do nada, ou ah, isso é difícil, já pensa na dificuldade primeiro, realmente não acontece, né? Você tem que pensar positivo, acreditar naquilo, então se você acredita, com certeza vai conseguir sim. Tchau, tchau.